Aí você volta, aí você entrega, aí você desentrega, aí... Ei, Henrique... Fala galera, Eps.gg, nova patrocinadora do canal, vindo com a novidade incrível para todos vocês. Lugar onde você pode colecionar cartas dos Pro Players de CSGO de todo mundo e poder competir com seus amigos. Entre agora no primeiro link da descrição e não perde essa chance. Então, entre agora mesmo e participe. Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura. Com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora playstore.com Vambora, hein, brasileirinha? Ouviram do Ipiranga as partes plácidas De o povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade, raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Banho de água fria aí nos brasileirinhos que estavam aqui à tarde. Calma, o MIBR já força O Fallen está de scout Tem Eagles e Sesetas Porque tem argentinos aqui acompanhando Já foi Já foi o Poison 4x5 Fica bem baleado o KNG 11 de HP Ele está com a C4 Quase que essa C4 Escapou da mão de KNG Ah, é nossa C4 plantada E não se esqueçam O Brasil é muito bom De perder pistol Mas o Brasil nos forçados Eu não vou falar nada, velho Eu não vou falar nada Cês lembram Cês lembram Já foi O Obo mata o taquinho Mas o Fer devolve no Obo Chega O Fer também cai Pro Playmap 2x3 Sobrou 2x2 Pouca vida O Fallen scalta O rush Só sobra o config E é o verdadeiro Kill Duas kills pra ele MIBR 2 1 Do MIBR Vem Rush meio É Meio não, né 1 meio Vem na varanda O Bomb A entrada mais Tranquila De dar certo É essa entrada Varanda Pra você pelo menos Plantar, tá ligado Vai blocado Glocado Poison ainda está Com a scout dele Vai scoutando Um por vez Pegou o primeiro Pegou o segundo Pegou a terceira Kill Só sobra o Fer A C4 caiu Sem chance Pro plant Complex de 4 MIBR 1 Começo de jogo Config Só, mano Agora é só trabalhar O KNG já vai ganhando Espaço importante No Bomb B Ele vai, ó Já falou B é minha Pode vir B é minha Cuidado Tem um AWP no meio AWP é o Poison Ó Tem que pegar essa aqui, ó Escutou Escutou Tá Blame F Poison Poison Lembrando 3 de HP Ele vai ser Beitado Pelo Blame F Tá procurando Arma Agora consegue A USP Corra Ganhar Esse pistol 11 a 4 Engana Engana O Taquinho Tá com bastante Vida Ele tem que olhar O meio E a B Esses dois jogadores Eles já estão Com um plano Eles estão com um planinho O Blame F E o Poison Eles estão com um planinho De plantar Nesse round Ganhar é lucro Plantar Já é, velho Só que o Taquinho Ele tá só esperando escutar Ele só vai aparecer Se escutar Não Apareceu Viu o primeiro Não conseguiu conectar o tiro Ainda não Eita Que balinha, hein, velho Tá com dano de vida Calma Dá um tapinha nele Vem, vem, vem Já vem Cavalaria Cavalaria Isso VBR 5 Com E o Fallen O Fallen Eu não sei nem se ele tá pro bombear Ele tá pro fundo Só tem o Meyer Eles fazem a entrada O Meyer Troca um pouquinho de tiro Vai danificando Deixou dois jogadores malhados O Fallen já pega o primeiro Pega o segundo O Ovo faz aqui em cima do Meyer O Taquinho já pega o terceiro 4x2 agora Config com pouco HP Vamos acertar Vamos acertar Isso Mi BR 9 Complex 12 Estamos no jogo Meus amigos E voltamos Mi BR 4 Complex 11 Segundo o Ralph Manos Que isso, Poison Melou Melou Mas aí o Fer Já cai O Meyer Consegue uma kill Em cima do Ovo Mais uma kill Em cima do Config Com 16 de HP Aí foi pra tiltar Aí foi pra tiltar Que round Por enquanto Do Argentino Meir Rasgado Rasgado 3x2 O Poison Tá com 3 de HP Manito Tô desequipando Já era De hospitil Vai Volta Vai Volta Porra 2x2 O Fallen Olha só O Lurkerzão Do meio 2x1 18 segundos Ele tem que pegar a bomba Plantar a C4 Taquinho e Fallen Contra Blamef 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 com 21 de HP Joga junto Velho A gente tem O Taco Dando a volta Lá pelo fundo E o Fallen Ele tá na base CT Pelo que tá me mostrando Aqui o radar Certo 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 O Blamef Tá posicionado Os dois tem kit Dá pra vir um trade Tem que tomar cuidado Porque o Fallen Ele tá de AW Já foi localizado Ah nem fudendo Não 9 de HP Vamos fazer esse round Dá uma segurada Meu Deus Já cai um Já cai dos dois lados É KN Versus o Poison O Poison está com 9 de HP Só que ele tem uma AW Velho O Poison está com 9 de HP É isso Velho É isso Tá aí MIBR 11 Complex 15 Pode pagar né Velho Não tinha smoke Meio Velho Confesso que eu tava feliz No último round E não olhei Se tinha smoke Meio Velho Tinha? O cara pegou na smoke Ah Cê é louco Velho Esse Poison Ele tem Cara Esse moleque é muito bom Tá Temos o KNG de AW E3X5 Aí ó Qual que pode ser o esquema? O Complexe Tá esperando o MIBR vacilar Se o MIBR ficar com calma Esperando o Complexe Esperar o MIBR vacilar Pode ser que o MIBR Pegue Ah Pega é bala lá Aí vacilou Já pegou aqui O 4X5 Mais o fiscal do ARCHE aí agora O ARCHE entrega a primeira kill O VINI Acaba devolvendo VINI Não Tranquilo 4X3 URIA Abre a vantagem de novo E o mais importante O VINI já gritou C4 aqui Velho Smoke na C4 E agora Olha lá Ele já gritou C4 aqui C4 aqui C4 aqui O Waze já desespera O Kager Beaver já morre na Smoke Só sobra o Kajumbe Round importantíssimo Pra gente não deixar o North crescer Mano Porra Tamo aí Velho Tamo aí E o VINI Com 7 de HP Ainda leva o Kajumbe 4 kills pro VINI F*** né mano Caiu a pressão ali Porra Acorde Acorde o O rapaz Já cai a Cerato Leva o primeiro Leva o segundo Leva o terceiro Faz seu nome Opa Vamos tentar de novo Vamos refazer o pé quadro Pro rápido Opa Tá ali Vamos ver Tem tempo 1 minuto e 34 segundos Aí Movimentação Agora lava ele Lava ele Aí sim Beleza Olê Cara Quando ó Ó o espaço A Fúria Tomou a kill Mas aí o Cacerato Falou Mano É pé quádruplo Ganha espaço O Yuri Tá um absurdo Ele matou 3 Que isso Que isso 4 kills pro Yuri Faz seu nome Faz o Ace NT 4 kills pro Yuri A Fúria Tá fortíssima A gente Não dá Tá velho Ó Mano Caiu a pressão Do Kagerbiber Olha o Kagerbiber Olha essa USP A do Kajumbi Já é diferenciada Calma Hoje tem 3 de vida Não pode brincar O 14 É um engana Perdão Senhor Hum NT velho 14 Fúria 2 North 3x3 Só esperar velho Nossa Não foi 2 HS Mano É impossível A Scout Tirar 90 90 100 Menos 12 98 Velho É impossível Velho A Scout Tira Vai cercando Vai cercando Vai sufocando O inimigo Fúria Vai só olhando Só olhando Só olhando Ó Ó Mata o primeiro Surreal Tem que tomar cuidado Beleza Beleza Cacerato Jamato Surreal Bomba plantada O Thomas E o Crucial Não tinham acreditado Muito Que ia ser no Bombe A Já tá numa situação O Crucial Já tá ali Com vontade De chorar Né velho Ele tava ali Todo feliz No começo do jogo Tem o backup Um backup Impossível De ser dado O Art Jamato Crucial 4A Isso mano Rasgada Não viu nem da onda De perder 2020 Será diferente O Vini Tomou um pouco De dano Os jogadores Tem 3 de Mach 10 O Vini Jamou o Tov Escuta a Smoke Se apagando Já chamou o backup Tem 3 Jogadores da Fúria No Bombe B A jogada Está telegrafada Do Endpoint Eles já falaram Não Não Voltou O Vini Volta pro Bombe A O Cacerato Tá sossegado É Cacerato E Henrique No Bombe B Eles vão voltando Já voltaram O Endpoint Volta pro Bombe B Pega esse Smoke Esse Smoke Vai ali pro Nip Na frente da biblioteca Um pouquinho mais pra direita Pra esquerda O Art Olha a Flash Não vem O Yuri pega o primeiro Segundo O Art Agora no cemitério Pega o Robin Só o Thomas Conseguiu uma kill Já caiu E aí Ó GG Easy Véio GG Easy Gal Para pro meu Pede pro meu amigo Parar de chitar O nome dele É Cortez E Cortez E aí ó Costa Que comece O Echo Warriors Round Ó 1 2 3 Hum Faltou bala Véio Nt A M4 De biquinha Ela é dura Véio Se você não acerta Lhe faltam balas Se fosse BR Ele ia ganhar Agora ele vai passar vergonha Fica olhando Fica olhando Fica olhando Valeu Nt Música feliz Porque Deaths Está defusando a bomba Puxar Scout O Outmatic Tá de AK E aí a gente tem Deaths De CZ Veio a perfeitinha Fora pro Sunny Ele não conseguiu pegar BNT Pega Um tiro no meio Da perna Ficou com 21 de HP 7 a 4 Round velho Não Ó Opa O Alu Tomou um tiro de Scout Ué Não foi de Scout Tomou só dano então 37 Parecia que tinha tomado Um tiro de Scout Mas o som é que estava de Scout E não está mais E não está mais com ninguém O Deaths não pegou Scout não Foram dois tiros do BNT Então é isso Entrada A Já passa pelo Duto O Alu Faz a primeira kill Não pode tomar O time da G&G Não acerta Não conecta Conecta sim o tiro Acertou no pé O Aero Ficou com 8 de HP Meu que spray É esse Costa 3x3 Verdele C4 plantada Cai O X-7 Aero está com pouco HP Rasgado Serguei Meu Deus Olha o Altimatic Velho Tchau Tchau Tchau